Josué de Castro, a sua luta, inspirou naturalmente muitos poetas, trovadores, músicos do Nordeste e do Brasil. E inspirou também uma nova geração de músicos pernambucanos, entre os quais o meu convidado que está aqui ao lado, Otto. Quem primeiro falou de Josué foi Chico Sainz, de 04, que tinha chegado em Paris. E eu comecei a entender a grandeza desse cidadão brasileiro, nordestino, um médico, um médico sem ambições econômicas, que estudou a principal doença, que ele falava, a crônica, a cronicidade, a fome crônica, essa fome deixava as populações, principalmente do Nordeste, muito mal. E ele teve essa dádivose, de estudar isso. E que hoje está em dia, está em voga, quantas populações são afetadas. Fala um pouco aí dessa influência dele na música, de vocês pernambucanos. Lá em Recife teve essa coisa do... tem um ciclo da merda, do homem e do caranguejo, que também é muito interessante. Isso daí pra mim já era uma coisa assim, já é um fato assim. Que era o caranguejo que comia o homem, o homem da palafita, o caranguejo comia, o homem comia o caranguejo. Quer dizer, e eles... e eles viviam desse ciclo natural, assim. Isso daí, pronto. Quando você pensa no mangue lá, no nosso movimento, assim, pra coisa enraizar, pra coisa ficar... Falar do movimento, o mangue beat. Pra gente ter o... pra se ter alguma consistência, a gente teria que... a gente tinha que ter essas pessoas, não só... Estudar ele... Estudar ele, pra ter alguma coisa, pras pessoas, até pra quem é de fora, pro Rio, São Paulo, pro Brasil entender que não era um movimento de pop, de venda... Que tinha conteúdo, né? Que tinha conteúdo, né? Que tinha... Aliás, a diversidade, a diversidade do mangue, se Josué falava muito da... Quer dizer, a gente tinha que ter esse... e Josué foi o principal, foi o nosso escritor principal. Então, isso é bacana. Não, legal, legal. Muito bom, muito bom. Você podia tocar uma coisinha pra gente aqui? Vou tocar agora. Vou tocar do Chico Sais, que fala do Josué na música, da Lama Alcáusca. O sol queimou, queimou, a lama do rio, eu vi um chié. Andando devagar, vi um aratu, pra lá e pra cá. Vi um caranguejo, andando pro sul, saiu do mangue, virou gabiru. Ô Josué, eu nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubuamé. Peguei o balaio, fui na feira de cebola, ia passando, uma velha pegou a minha cebola. Aí, minha velha, deixa a cenoura aqui, com a barriga vazia, eu não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a lembrar, que eu desorganizando, posso me organizar. Da lama ao caos, o caos à lama, um homem roubado.